Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham para esta oitava reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Submeto à discussão a ata da reunião anterior, sétima reunião, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado a ata. Com a quiescência dos senhores deputados, senhora deputada, nós vamos iniciar, então, o relatório dos trabalhos com o deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente, deputado Milton Robos, senhores deputados, senhora deputada. Eu tenho, senhor presidente, a relatar o projeto de lei número 053.3-2021, que dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de loterias estaduais. O autor é o deputado Bruno Sousa. Trata-se de uma matéria que vem disciplinar a prestação do serviço público estadual de loterias, possibilitando a exploração do segmento privado, desde que atendidos às disposições legais, por meio de permissão precedida de licitação. O SPF decidiu que a União não tem exclusividade para explorar as loterias, entendendo que os estados podem atuar neste segmento. Apesar de não possuírem competência legislativa sobre a matéria, mas podem explorar modalidades lotéricas. Eu entendo que, para nos dar mais segurança, eu gostaria de pedir diligência ao projeto, aos órgãos do Estado, para poder se posicionar sobre a matéria. diligenciamento do projeto de lei, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, a Secretaria de Estado da Casa Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda. Eu voto, senhor presidente, pela diligência. Aparecer ao PL 53.3, 2021, de autoria do deputado Bruno Sousa, o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o parecer do relator, permanecem como estão, aprovado o diligenciamento. Continua com a palavra o deputado Sopelsa. Eu ainda tenho, senhor presidente, o projeto de lei 042.0 2021, que proclama Santa Catarina de Alexandria como padroeira do Estado de Santa Catarina. E autora, a deputada Ana Campagnolo, em que pese o respeito e ilugiosas intenções da deputada, o projeto possui vício de inconstitucionalidade, pois dispôs sobre competência privada do governador do Estado. A lei 17, a lei número 17.388, de 22 de 2017, institui a semana de Santa Catarina de Alexandria, no Estado, comemorado entre os dias 19 e 25 de novembro, para homenagear a Santa Padroeira do Estado, através de eventos que a semana passou a integrar no calendário oficial do Estado. Consta nessa lei, em seu parágrafo único do artigo 2º, que dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina de Alexandria, o governo promoverá as homenagens à data, na Comissão de Constituição e Justiça, voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto. O meu voto é contrário à continuidade do projeto por encontrar, na minha modesta opinião, vício de inconstitucionalidade. Esse é o voto do Sr. Presidente. Parecer ao PL 42.0 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que proclama Santa Catarina de Alexandria como padroeira do Estado de Santa Catarina, o parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, permanecem como estão, aprovado o parecer. Era isso, deputado Sopelsa. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. E eu agradeço também aos demais deputados por me permitirem fazer a mudança da pauta. Muito obrigado. Obrigado. Continuando, deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton Alves, senhores deputados, senhora deputada, eu quero aqui relatar o voto vista ao projeto de lei 0.312, de 2020, de autoria do eminente deputado Felipe Estevam, que busca incorporar ao componente religioso das políticas públicas a abordagem da recepção, do recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos, que propõe a criação da central ecumênica ao poder legislativo, ao poder executivo estadual. Eu, quando solicitei vistas ao PL 312, que, como já disse, incorpora o componente religioso nas políticas públicas de abordagem, de recepção, de recolhimento, ressocialização de dependentes químicos, o presente projeto propõe a criação de uma central ecumênica ao poder executivo estadual. Por meio de diligências, colhemos a manifestação pela inconstitucionalidade das seguintes secretarias, da Secretaria de Estado da Fazenda, que declara, segundo sua assessoria, o projeto inconstitucional, também do desenvolvimento social e da Secretaria da Saúde, que são duas secretarias muito afeta a esta área da recuperação de dependentes químicos, além da Procuradoria-Geral do Estado, que também considera, através de diligência, o projeto ter vícios de inconstitucionalidade. O relator aqui na comissão foi o eminente deputado Maurício Cudillac, que proferiu o voto pela admissibilidade, mas com o intuito de valorizar o projeto e a ideia, tendo em vista que hoje praticamente todos os centros de recuperação de dependentes têm lá um forte componente religioso e o trabalho já vem sendo feito pelas instituições sem nenhum prejuízo e sem a necessidade de criarmos mais um órgão estatal para acompanhar algo que vem funcionando de maneira adequada e exemplarmente em Santa Catarina. No entanto, tendo em vista o eminente voto do deputado Maurício com a devida vênia, ao considerar aqui as manifestações técnicas já acostadas aos autos, por concordar que a proposta está eivada de vícios de inconstitucionalidade formal e material e também por ofensas dos artigos dos artigos 32 do capítulo 49 do parágrafo 2º inciso 6º e 71 e o inciso 4º da linha B todos da Constituição Estadual, bem como o artigo 5º do capítulo da Constituição Federal. Então, ele atinge uma série de artigos e parágrafos tanto da Constituição Estadual quanto da Constituição Federal. Baseado nisso, baseado de que os centros de recuperação já contam aí com parcerias e com trabalho e muitos desses, próprias instituições religiosas já cuidam desses centros. Ante ao exposto de tudo aqui que foi citado, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, o nosso voto é pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do PL 312, presidente. Parecer devolução de voto vista o PL 312.3, um voto vista contrário. Eu pergunto ao relator Maurício Scudillac se mantém o seu voto que era o parecer pela admissibilidade ou se sente se abdica em favor do voto do deputado José Milton Schaefer. Ok. Havendo concordância do relator que tinha precedência, deputado Maurício Scudillac, colocamos em discussão o voto do eminente relator José Milton Schaefer, que é pela inadmissibilidade da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Obrigado, deputado José Milton. Voltamos, então, à nossa ordem natural da pauta com a palavra deputado João Amin. Presidente, eu tenho um parecer extra-pauta que eu vou deixar para depois, com a concordância dos demais membros da comissão, que é com o projeto relacionado ao Fundeb. e devolvo vista do projeto de lei 496.4 de 2019 de autoria da deputada Paulinha e solicito a paciência da deputada Paulinha para que eu possa relatar na semana que vem, deputada Paulinha. Por quê? Porque na primeira diligência a FECAM não respondeu e agora se manifestou informalmente, então, eu vou pegar isso, que essa manifestação da FECAM, vou anexar ao projeto e vou relatar na semana que vem. Eu ia, eu tinha um novo pedido de diligência pronto aqui, mas não vou apresentar, já que, mesmo sendo informal, a resposta veio, só não deu esse tempo de eu anexar os autos e relatar. continuo com o projeto de lei 316.7 de 2020 de autoria do deputado G.C. Lopes, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. O presente projeto, ele retorna a esta comissão para análise da emenda aditiva aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. A emenda delimita a abrangência do projeto e conta, inclusive, com a anuência do autor do projeto. Sendo assim, o voto é pela aprovação da emenda aditiva aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. O parecer é o PL 316.7 de autoria do deputado G.C. Lopes o parecer do relator é pela admissibilidade com emenda aditiva acostada aos autos. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como estão, aprovada o parecer. Projeto de lei 212 de 2019 do deputado Jair Mioto, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, a Camerata Florianópolis. Retorna a este órgão os autos do projeto de lei em face de requerimento formulado pela deputada Luciane Carminati. A aludida solicitação objetiva é um novo exame da matéria. Não obstante as considerações que originaram o requerimento ora objeto de análise acima reproduzidas, reitero minha manifestação anterior, páginas 4 a 6, aprovada no âmbito dessa comissão, no dia 1º de outubro de 2019. Ante o exposto com fundamento, reitero o voto pela admissibilidade da tramitação processual do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global anexada aos autos apresentadas pelo autor. Aparecer ao PL 212.0 2019, de autoridade do deputado Jair Mioto, parecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permanecem como estão, aprovado o parecer. Então, presidente, eu encerro agora, mas eu tenho um extra pauta do Fundeb. Se vossa excelência quiser relatar já com a concordância dos demais. Não, eu estou... Eu espero. Ok, ok. Ao final. Com a palavra, então, o deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Tenho aqui o PL 101.5 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que acrescenta ao artigo 256-B a lei de 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer a vedação de destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradores públicos do território catarinense. O projeto acrescenta ao Código Estadual do Meio Ambiente a vedação do descarte de lixo em logradores públicos, tais como rodovias, praças, praias e parques. Determina que a fiscalização será realizada pela Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Rodoviária Estadual, guardas municipais, agentes de trânsito e demais servidores com poder de polícia. Prevê multa de R$ 500 aos infratores e determina que, caso o infrator seja servidor público, perderá gratificação remuneratória. Considerando que o projeto cria atribuições para a Polícia Militar Estadual e aos municípios, propõe diligência à Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Administração e ao IMA, Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e à Federação Catarinense dos Municípios da FECAM. Parecer o PL 101.5 2021 de Autoria do Deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Eu tenho aqui o PL 94.1 de 2021 de Autoria do Deputado José Lopes, que eu peço permissão para retirar de pauta e relatar na próxima semana, presidente. Ok, retirado de pauta PL 94.1. Era só isso, presidente. Continuamos os trabalhos com a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados e a quem nos acompanha, eu tenho aqui parecer ao projeto de lei 0155.8 de 2020, que altera a lei 5.102 de 1975, que dispõe sobre o depósito e a venda de veículos removidos, retidos ou apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito. Esse projeto já passou aqui na CCJ, já passou em outras comissões, porém, foi verificado apenas um erro na data da lei de 1975 para 2020, por isso, ele retornou a esta casa apenas para a gente corrigir esse detalhe, por esse motivo, o parecer é pela aprovação da subemenda, senhor presidente. Parecer ao PL 155.8 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, o parecer é pela admissibilidade com o aditivo vindo da comissão de mérito. Em discussão... Vistas em mesa que se apresenta. Vistas em mesa o deputado Maurício Cudilac, que continua com a palavra do deputado Fabiano da Mesa. Eu tenho aqui parecer ao projeto de lei 326.9 de 2020, que altera o artigo 5º da lei estadual 17291 de 10 de outubro de 2017, que dispõe sobre a realização de eventos desportivos no estado de Santa Catarina para ampliar a todos os organizadores de eventos desportivos realizados em via aberta à circulação a apresentação do certificado de registro da entidade desportiva otorgado pelo Conselho Estadual de Esporte na forma da lei 9.808 de 26 de dezembro de 1994 de autoria do deputado Fernando Krelin. Esse projeto basicamente ele quer exigir dos promotores de eventos em Santa Catarina que eles tenham um local de identificação em Santa Catarina para evitar que empresas ou órgãos de fora do estado venham para cá promovam eventos e no caso de acontecer algum acidente você não tem a quem recorrer ou aonde procurar os responsáveis então é para exigir que os promotores de eventos em Santa Catarina tenham um local fixo estabelecido aqui no estado para que possa ter como um amparo no momento que ele precisa por esse motivo o parecer é pela aprovação. parecer ao PL 326.9 de 2020 de autoria do deputado Fernando Krelin o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam pelo menos como estão aprovado o parecer eu tenho um extra pauta senhor presidente que é apenas um apensamento que eu fico à disposição se quiser relatar no final agora estou à disposição de vossa excelência como nós vamos até para consulta vossa excelência se o deputado pode já apresentar o extra pauta em seguida nós vamos apresentar daí o extra pauta também do deputado João Amin assim já matamos a matéria que tem urgência para votação em plenário hoje continua com a palavra deputado Fabiano o requerimento de tramitação conjunta do projeto de lei 76 2021 da autoria do deputado Neudir Sareta que institui o auxílio financeiro emergencial aos estabelecimentos optantes do simples nacional lei complementar federal 123 de 2006 dos setores de bares restaurantes e organizadores de eventos e aos trabalhadores de setores para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus covid-19 e 89.4 2021 de autoria da deputada Luciane Carminati que institui o auxílio emergencial ao microempreendedor individual MEI tipificado nos termos da lei complementar 128 de 2008 parágrafo parágrafo único do artigo 216 solicito depois de ouvidos os membros deste colegiado que seja encaminhado o requerimento ao primeiro secretário da mesa para que no exercício de suas atribuições proceda o apensamento do projeto de lei 89.4 de 2021 aos autos do processo legislativo 76 de 2021 por esse ser o mais antigo para que tramitem conjuntamente senhor presidente espero ter esclarecido o deputado João Amin e todos os senhores deputados não eu queria eu tenho uma só uma questão uma questão a fazer ao relator a gente está só pensando não está relatando ainda o projeto não só pensando nobre deputado não porque então não vou entrar ainda na discussão obviamente que a melhor das intenções eu sei que é dos deputados Neudir Sareta e Luciano Cagnati de dar auxílio emergencial mas o próprio executivo que já anunciou um bilhão e meio de auxílio para os empreendedores ele não tem de onde tirar isso então obviamente que na hora da discussão da constitucionalidade eu não sei se isso é papel do parlamentar a gente vai ter que aprofundar a matéria mas com relação a tramitação conjunta nenhum óbvio requerimento de apensamento do PL 76 ao PL 76 barra 2021 de autoria do deputado Neudir Sareta apensando o PL 92.4 é isso? É o 89.4 89.4 ao 76 barra 2021 por ser o primeiro a tramitar em discussão já com a devida discussão do deputado João Amin em votação deputados que concordam com o parecer ao apensamento permaneço como estão aprovado o parecer passamos então de imediato com a quiescência de vossas excelências ao relatório do extrapauta que é do Fundeb do deputado João Amin com a palavra deputado João Amin então vamos lá relatório ao projeto de lei 98.5 de 2021 que institui o conselho de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação de Santa Catarina CACS Fundeb Santa Catarina estabelece outras providências da exposição dos motivos número 14 de 2021 acostada à página 2 dos autos eletrônicos firmada pelo secretário de educação transcrevo o que segue a referida proposição decorre da necessidade de edição do ato normativo específico para a criação do conselho de acompanhamento e de controle social sobre a distribuição a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb que trata o artigo 212-A da Constituição Federal revoga dispositivos da lei 11 de 494 de 20 de junho de 2007 e da outras providências é relevante destacar que para dar cumprimento ao que dispõe o artigo 42 da lei 14 113 de 2020 os novos conselhos dos fundos deverão ser instituídos no prazo de 90 dias contados da vigência dos fundos consigne-se que dentro dentre as alterações introduzidas pela lei 14 113 infere-se a composição do conselho estadual do Fundeb assim em razão da exiguidade do prazo pedimos a vossa excelência que solicite a lesc regime de urgência para a tramitação deste anteprojeto de lei a instituição do conselho de acompanhamento é fundamental na medida em que seus integrantes serão os responsáveis por acompanhar a aplicação dos recursos do fundo citado no âmbito de Santa Catarina em observância ao disposto no artigo 13 da lei 14 113 de 25 de dezembro de 2020 a matéria ela foi lida no expediente da sessão plenária do dia 14 de abril de 2021 e no mesmo dia encaminhada a esta comissão e que recebi relatoria da forma regimental após a aprovação no âmbito dessa comissão de justiça foi aprovada emenda modificativa ao projeto de lei no sentido de que o Fundeb CAS se reunirá no mínimo mensalmente essa medida essa emenda foi apresentada pela deputada Luciane Carminati e aprovada portanto ante o exposto voto no âmbito dessa comissão de construção e justiça com base no regimento dos artigos 72 144 e 210 pela admissibilidade com a emenda modificativa da folha 26 Henrique parecer o PL 98 2021 o parecer e voto do relator é pela admissibilidade com a emenda aditiva em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão aprovado o parecer do relator obrigado deputado João Amin passamos agora a palavra ao deputado Waldir Cobalquini bom dia senhor presidente senhora deputada Paulinha senhores deputados é projeto de lei 103.7 de 2021 de autoria da deputada Marlene Fengler dispõe sobre a inclusão dos profissionais do sistema único de assistência social suas como grupo de prioridade no plano estadual de vacinação contra o vírus SARS COVID-2 no estado de Santa Catarina muito embora no mérito creio piamente de que o projeto mereça ser aprovado mas eu proponho requer o diligenciamento senhor presidente especialmente a secretaria de estado da saúde para que possamos então mediante o parecer da saúde podermos dar celeridade a tramitação e aprovação deste projeto parecer ao PL 103.7 de 2021 de autoria da deputada Marlene Fengler parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que eu concordo com o parecer pergunto como estão aprovado o parecer do relator projeto de lei 106.0 2021 de autoria nobre presidente da CCJ deputado Milton Obos cuja emenda isenta o imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS incidentes sobre operações internas e de importação do exterior bem como as correspondentes prestações de serviços de transporte realizadas com oxigênio medicinal esclarecendo que o CONFAS já aprovou o convênio com todos os estados e a grande maioria dos estados brasileiros já encaminharam as respectivas assembleias legislativas projetos de lei que já se tornaram lei pelo menos 20 estados da federação e mediante a situação de pandemia e esse projeto ele tem cumpre esta finalidade enquanto durar a pandemia a exemplo do que já aconteceu em projetos semelhantes em que vossa excelência presidente também foi o autor isentando os medicamentos o nosso parecer senhor presidente para que siga a tramitação com a devida análise na comissão de mérito e de finanças mas aí preencho os requisitos normais previstos no regimento interno e meu voto é pela aprovação da matéria parecer ao PL 106.0 2021 de autoria do deputado Milton Obos parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão só esclarecendo deputado agradecendo o seu pronto relatório ao projeto nós vivemos um momento totalmente diferente no Brasil quando o consumo de oxigênio nas UTIs quintuplicou ou mais isso é um ônus muito grande para os hospitais que estão fazendo esse trabalho e a proposição é justamente para você amenizar um pouco e todos darem a sua cota de participação não é justo nesse momento o Estado cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar a vida das pessoas inclusive incentivando os processos produtivos para que em Santa Catarina não passe pelo que outros Estados passaram encerrada a discussão em votação os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão aprovado o parecer obrigado deputado Kobolkini passamos então deputado Maurício Scudilac só um segundinho que deputado Maurício está temporariamente impossibilitado já voltou a ativa agora já está a palavra deputado Maurício Scudilac a gente não para presidente comissão é atendendo aos municípios é tudo ao mesmo tempo nós temos para relatar senhor presidente projeto de lei 307.6 2020 de autoria do deputado Felipe Estevam que instituiu o programa saúde mental das polícias do estado de Santa Catarina e a indenização em decorrência de suicídios parece um incentivo financeiro ao suicídio e eu vou retirar de pauta até porque todos os pareceres são pela inconstitucionalidade que eu também entendo mas o relatório não ficou de acordo com o que eu iria apresentar então peço venha a vossa excelência para apresentar na próxima semana ok parecer isso aqui é a devolução de vistas do deputado eu pedi vistas em mesa aí do projeto de lei relatado 155.8 2020 pelo deputado Fabiano da luz se vossa excelência quiser colocar em votação eu já devolvo as vistas em mesa e acompanho o parecer deputado Fabiano ok é o 155.8 senhor presidente parecer é o PL 155.8 de autoria do deputado Paulo Roberto Exel vistas em mesa pelo deputado Maurício Scudillac devolve sem manifestação e o parecer do relator é pela admissibilidade com a emenda substitutiva ou aditiva em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer do relator apenas como estão aprovado o parecer o PL 155.8 tenho também o parecer ao projeto 91.9 2021 que é da autoria do deputado Márcio Machado que dispõe sobre penalidade de multa aos agentes de saúde do estado de Santa Catarina que simulam a aplicação de vacina ou qualquer ato tentando fraudar desviar desfalcar ou burlar em benefício próprio de outro o processo de imunização nacional eu peço também licença vossa excelência para concluir o relatório na próxima semana parecido ao projeto de lei 295.8 2020 autoria deputado Valdir Cobalquino nós temos ele pronto para relatar mas ante um pedido aí do deputado Cobalquino para um diálogo com o deputado maior de Nadal nós seguramos então o projeto para relator na próxima semana senhor presidente ok consegui dar o parecer no aqui Fabiano parecer ao projeto de lei 315.6 autoria deputado coronel Mocelin que altera a lei 16583 2015 que dispõe sobre a comercialização de produtos óticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos óticos no estado de Santa Catarina parecer pela admissibilidade a matéria foi lida e nos pediu na sessão plenar 22 de setembro em seguida tramitou na comissão foi solicitado diligência à procuradoria geral do estado a federação da câmara de dirigentes logísticos de Santa Catarina ao conselho regional de ótica optometria do estado de Santa Catarina os quais se manifestaram favoravelmente ao projeto quanto a questão da legalidade foi estudada e está de acordo com os preceitos o PROCON também se manifestou via parecer 26.2020 acostado às folhas 21 a 23 e também concordando a proposição em tela segundo o parecer do PROCON é louvável e vai o encontro dos direitos consumidores de acordo com a lei 8.078 90 a informação deve ser clara e precisa ao consumidor estabelece ele cita ali o artigo 31 a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas claras precisas ou sensíveis em língua portuguesa sob suas características qualidades quantidade composição preço garantia prazo de validade e origem entre outros dados bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores da análise sobre o aspecto constitucional verifica o projeto de lei apresentar não invade competência privativa dos chefes do poder executivo bem como não incorre aumento de despesas conforme mencionado no artigo 50 para a segunda constituição ante o exposto entendo que a proposta está amparada pelos aspectos constitucionais de interesse público dessa forma voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 315.6 de 2020 de autoria do deputado coronel Mocelin parecer ao PL 315.6 de 2020 de autoria do deputado coronel Mocelin o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permaneço como estão aprovado o parecer do relator era isso deputado Maurício era isso senhor presidente uma questão de de ordem senhor presidente pois não em relação ao projeto 295.8 2020 esse projeto é da minha autoria e que foi pautado pelo deputado Maurício que é o relator apenas para esclarecer é de que houve concordância de minha parte com pedido verbal formulado pelo presidente para retirada de pauta para que a gente possa discutir com as partes interessadas no intuito de chegarmos a um encaminhamento definitivo e que ele possa tramitar e então na comissão de mérito o debate possa trazer os encaminhamentos que satisfaça a comunidade de Tangará que nos demanda tanto a mim quanto ao deputado Maurício autor e relator e entendemos que esse projeto ele deve sim tramitar e de forma soberana esse plenário decida com todos os elementos que serão fornecidos a todos os deputados queria esclarecer esse ponto porque nós somos muito cobrados tanto eu quanto o deputado Maurício conhecemos muito bem a realidade e só por isso apresentamos esse projeto e porque ele vem ao encontro dos interesses da comunidade de Tangará aos quais nós queremos proteger só para esclarecer senhor presidente e senhores deputados feitos os esclarecimentos antes de eu relatar os projetos pergunto a deputada Paulinha que hoje está de aniversário e está sem pauta se deseja se pronunciar com os nossos votos de parabéns e muitas felicidades deputada Paulinha obrigada eu hoje abstraí os processos de pauta para poder atentar mais as discussões que foram apresentadas pelos colegas mas hoje não trago matérias vou trazer na semana próxima senhor presidente muito obrigada pelos votos de felicitações que recebi de todos os colegas aqui muito obrigada só peço realmente agradeço ao deputado João pela sensibilidade de acolher essa resposta que chegou da FECAM informalmente e se ele puder realmente trazer a matéria semana que vem eu agradeço muito era isso obrigado ok nós temos dois projetos a relatar o primeiro é o parecer ao PL 115.0 2021 de autoria da deputada Paulinha o nosso parecer é pelo diligenciamento da matéria da Secretaria da Casa Civil para que subsidiariamente colhe as devidas providências junto à Secretaria do Estado da Saúde e demais órgãos que entender cabível bem como a Federação das Santas Casas Hospitais e Entidades Filantrópicos do Estado de Santa Catarina em discussão a matéria não havendo permite só uma observação brevíssima senhor presidente eu realmente quero pedir até a contribuição do deputado José Milton de vossa silência dos colegas nessa matéria porque a gente acabou tomando a iniciativa de propor um projeto de lei que na verdade se a gente tivesse um processo de governo que realmente premiasse no serviço público o atendimento ao cidadão talvez ele não fosse necessário mas a gente tem se deparado com a situação a pessoa vai ao médico depois de um ano de espera para resolver uma situação de trauma efetivo que precisa de uma rápida resposta e eventualmente os retornos tem demorado seis meses um ano o retorno ao médico também tem sido muito demorado em alguns casos então eu penso que um projeto de lei dessa nossa dessa natureza pode antecipar essas consultas e resolver esse impasse que tem causado sofrimento às pessoas que precisam e dependem do serviço do SUS eu gostaria muitíssimo que os colegas nos ajudassem nesse sentido tão logo viessem as diligências a encontrar uma medida que seja mais do que forçar a barra com o projeto de lei presidente o que a gente pretende é que ela seja execuível cumprível que de fato o estado possa absorver um prazo máximo de dois meses de recepção desse paciente que já iniciou o seu tratamento era isso obrigada presidente obrigado deputada paulinha em votação os deputados que concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer que é pelo diligenciamento da matéria parecer ao ofício 0030.3 2021 de autoria da entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública associação desportiva palmeiras em criciúma a necessidade de alteração da lei o nosso parecer é justamente porque já existiu uma lei e nós estamos aqui então propondo a continuidade da matéria para que seja alterado o nome da entidade de associação desportiva palmeiras para associação desportiva palmeirinhas com sede no município de Criciúma parecer então é pela admissibilidade e continuidade da tramitação em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer nós temos alguns pareceres pendentes aqui na nossa pauta começamos para a mensagem de veto 430 2020 veto total ao PL 056 2020 de autoria de todos os deputados que prorroga o prazo de recolhimento dos débitos relativos ao imposto ICMS aos contribuintes em função dos impactos econômicos e sociais decorrentes da decretação no âmbito do Estado de Santa Catarina da calamidade pública do Covid-19 o parecer do relator Maurício Scudillac é pela manutenção do veto em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão aprovado o parecer que é pela manutenção do veto parecer a PEC 007.5 2019 de autoria do deputado Silvio Drevich e outros que acrescentam o artigo 183-A à Constituição do Estado de Santa Catarina para incluir a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para eventual execução de programas e projetos de produção ou uso de substâncias químicas ou fontes energéticas não renováveis o projeto teve 27 de 2019 o parecer na CCJ pela admissibilidade do relator deputado Fabiano da Luz foi aprovada em 28 de a admissibilidade na sessão plenária da Casa e tinha o voto visto do deputado Vampiro e continua então em discussão o voto favorável para ser favorável do relator deputado Fabiano da Luz que é pelo prosseguimento da matéria em discussão havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permaneço como estão aprovado o parecer PL 218.6 2020 de autoria do deputado Volney Weber que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega delivery teve o parecer da relatora deputada Paulinha pela admissibilidade estava em vista com a deputada Ana Campagnolo que devolveu sem manifestação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer da relatora PL 360.0 2019 de autoria do deputado Ricardo Alba que altera a lei 14.262 de 2007 que dispõe sobre a taxa de prestação de serviços ambientais para atualizar a nomenclatura do órgão bem como possibilitar o pagamento parcelado da taxa que menciona esse projeto teve o parecer do deputado Fabiano da Luz pela admissibilidade estava em vistas com a deputada Ana Campagnolo devolvido sem manifestação em discussão a matéria pela inadmissibilidade desculpa pela inadmissibilidade em votação os deputados que concordam com o parecer permanece como estão aprovado o parecer que é pela inadmissibilidade da matéria recebemos aqui colocamos na pauta o PL 498.6 2019 de autoria do deputado Ricardo Alba recebemos um requerimento do mesmo pedindo que fosse retirado de pauta o PL e nós estamos retirando de pauta então 498.6 era isso que nós tínhamos na ordem do dia consulto os senhores deputados senhora deputada se temos mais algum assunto não havendo mais quem queira se pronunciar agradeço a participação de todos e num tempo recorde conseguimos limpar a pauta no dia de hoje na CCJ muito obrigado tchau presidente obrigado a todos tchau amigos até mais tarde tchau